TV Artilheiro TV Artilheiro Se a gente colocar Aquilo em prática que a gente vem fazendo Nos jogos anteriores, no treinamento A gente pode sim sair com um grande resultado daqui Você já falou um pouquinho sobre isso Mas o que você acha que vai ter dificuldade maior nessa partida O time que só perdeu aquela Muita derrota que eles têm foi aquela justamente affear ferroviário Como é que você acha que o Vila entra em campo nesse jogo contra o Rafael Vial? A gente sabe da dificuldade desse jogo, inclusive porque eles tiveram a derrota para nós lá em Fortaleza, então eles vêm com um sentimento de revanche, um jogo que eles vão querer vir para cima da gente. Então a gente tem que estar consciente do que a gente vai fazer, colocar em prática tudo aquilo que o professor passou para nós, colocar para dentro de campo aquilo que a gente treinou. Então vai ser um jogo difícil contra a equipe do Vila Nova, mas como eu falei, a gente tem todas as condições de sair daqui com um grande resultado. Você já atuou em várias funções, mas nessa última partida você atuou mais ou menos ali no meio com dois tantos. O que você avalia essa tua última partida? Você gostou de atuar nessa posição? Então eu tenho características de jogar tanto no segundo volante, como de meia, como de beirada, então são situações no jogo que o professor pede para eu fazer e eu tento dar o meu melhor possível ali para ajudar meus companheiros. É uma posição que eu gosto de jogar também ali no meio de campo, à frente da linha de volante, que é uma posição que fica muito mais próxima da área, né? Então é mais a opção que o professor optar por mim ali dentro de campo para fazer, eu vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar a equipe e meus companheiros.